Hoje você vai aprender a história do cristianismo, de uma forma que talvez você nunca viu. Você vai aprender como começou o cristianismo, a morte dos cristãos primitivos e a era moderna da igreja, incluindo o surgimento do catolicismo romano e a reforma protestante pelos reformadores, chegando até a era atual. Tenho certeza que até o final desse vídeo você será iluminado com as escrituras e com a história da igreja. Tudo que será ensinado aqui está contido no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Jesus, na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias bíblicas, nasceu em Belém da Judéia. O Verbo Eterno se fez carne e tabernaculou entre os homens. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos de idade, deu início ao seu ministério, tendo sido batizado no Jordão por João Batista, identificando-se assim com os pecadores, aos quais veio salvar. Ali no Jordão, enquanto Jesus orou, os céus se abriram e o Pai falou, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Nesse mesmo instante, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba, revestindo-o com poder para dar início ao seu ministério. Do Jordão, Jesus foi conduzido ao deserto, pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, tempo em que foi tentado pelo diabo. Por três vezes, o diabo investiu contra Jesus para derrubá-lo, mas o Filho o venceu no deserto, usando sempre a espada do Espírito, a palavra de Deus. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, seguiu para a Galiléia. Chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte da sua vida terrena, entrou na sinagoga, tomou o rolo do livro de Isaías e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar e para libertar. Jesus chamou doze homens, aos quais deu o nome de apóstolos, investindo a maior parte do seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Curou os enfermos, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, aprumou os paralíticos, fez andar os coxos, deu audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Foi a suprema revelação de Deus aos homens. Recebeu o nome de Emmanuel, Deus conosco, Ele é o próprio Deus manifestado em carne. Jesus veio com uma missão definida, morrer por todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele nasceu para morrer. Ele morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático em dizer que Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sua morte não foi um acidente nem sua ressurreição, uma surpresa. O diabo usou diversos artifícios para demovê-lo da cruz, mas Jesus marchou para ela como um rei caminha para a coroação. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus consumou a obra da redenção. Na cruz, Ele nos libertou. A morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Antes de subir aos céus, porém, instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala sobre a capacitação de poder dada pelo Espírito Santo e dá também a estratégia de ação a ser seguida, ser testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois do Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém, num crescimento espantoso. Multidões eram convertidas e agregadas a ela. O crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. Como a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou uma perseguição contra ela e os crentes foram dispersos, levando a palavra por onde iam. Assim é que Filipe chegou a Samaria, quebrando os muros de inimizade e pregando ali o Evangelho com poder. O povo se alegrava ao ouvir e ver as coisas que Deus fazia por intermédio de Filipe. O diácono pregador falava e fazia, pregando aos ouvidos e aos olhos. Pela imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O Evangelho se espalhou para além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Mais tarde, uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões transculturais. Depois disto, Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária nas regiões da Galáxia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas, por orientação divina, foram para as províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Corinto e as duas cartas para os Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo três anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as duas cartas à igreja de Corinto. Nessa cidade cosmopolita, de mais de 300 mil habitantes, havia o Templo da Deusa Diana, um palácio de mármore, quatro vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Nos anos que Paulo passou na capital da Ásia Menor, igrejas foram plantadas em toda a província. Em virtude da fome que assolou o mundo no tempo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 18, versículo 2. Paulo então faz uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para levar AOS pobres da Judéia. Ao embarcar rumo a Jerusalém, comunicou a AOS presbíteros de Éfeso que de cidade em cidade o que lhe aguardava eram cadeias e tribulações. Não obstante, não levava em conta sua própria vida para cumprir seu ministério de anunciar o Evangelho da Graça de Deus. Antes de embarcar para Jerusalém, escreveu sua mais robusta epístola, a Carta AOS Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do Império e repartir com a igreja a palavra, sendo por ela enviado até a Espanha. Mesmo levando significativa ajuda financeira, a AOS pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e dali transferido para a Cesareia, onde foi acusado durante dois anos pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Mas, a partir do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, passou a ser política. E Paulo retornou à prisão, sendo encerrado numa masmorra, um porão subterrâneo, escuro, úmido e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de um milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido de ator, subiu para o alto da Torre de Mecenas, de onde assistiu ao espetáculo horrendo das chamas devorando a cidade. Foram sete noites e seis dias de incêndio. Quando as chamas apagaram, 70% da cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, dez deles foram devastados pelas chamas. Os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa, então, uma brutal perseguição à igreja. Faltou madeira para fazer cruz. Tamanha a quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Foi no governo de Nero que o apóstolo Paulo foi preso e degolado. Também foi no seu governo que Pedro foi crucificado, conforme a profecia de Jesus. Muitas foram as atrocidades e os crimes bárbaros que se praticaram contra os cristãos nessa época. Muitos cristãos foram amarrados em postes e incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma à noite. Outros, segundo o historiador Tácito, foram lançados nas arenas, enrolados em peles de animais, para que cães famintos os matassem a dentadas. Outros ainda foram lançados no picadeiro para que touros enfurecidos os pisoteassem e os esmagassem. A loucura de Nero só não foi mais longe porque boa parte do império se rebelou contra ele e o Senado Romano o depôs. Desesperado, sem ter para onde ir, Nero suicidou-se. No ano 66, explodiu uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima. Uma sinagoga judaica fora profanada. E os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, rebelaram-se. Roma manda para lá o general Tito a fim de estancar a rebelião. A rebelião tornou-se mais e mais agitada. No ano 70, Tito cercou Jerusalém, derrubou seus muros, destruiu o templo, passou a fio de espada milhares de judeus e promoveu a maior dispersão de judeus de todos os tempos, cumprindo a profecia de Jesus Cristo proferida no Monte das Oliveiras. Foi um massacre sangrento. Cerca de 40 anos antes, judeus enlouquecidos haviam pedido às barras do tribunal de Pilatos que o sangue de Cristo caísse sobre eles e seus filhos. Sob o exército de Tito, judeus e cristãos foram esmagados sem piedade. Faltou madeira para crucificar tanta gente. Correu na cidade um rio de sangue. Milhares morreram de fome. Outros foram devorados à espada. Os judeus foram expatriados por toda a face da terra, vendidos como mercadoria sem valor. Essa dispersão durou mil e oitocentos e setenta e oito anos. Ou seja, desde o ano setenta até o ano mil e novecentos e quarenta e oito, quando Israel voltou à sua terra e tornou a ser nação livre. Ainda no ano setenta, o imperador Vespasiano inaugurou o Coliseu em Roma e na festa de inauguração, que durou cem dias, mais de dez mil cristãos foram mortos pelas espadas dos gladiadores e pelos leões esfaimados da Líbia, servindo de espetáculo a uma multidão sanguicedenta. No ano oitenta e um, Domiciano começa a reinar. Foi chamado de Segundo Nero por causa da fúria com que perseguiu os cristãos. Esse foi o primeiro imperador a arrogar a si o título Senhor e Deus. No final de seu reinado, desatou-se novamente uma esmagadora perseguição à igreja. Até mesmo seu parente, Flávio Clemente, e sua esposa, Flávia Domitila, foram executados por ordem do imperador pelo fato de serem cristãos. Foi no tempo de Domiciano que a perseguição se espalhou, atingindo também a Ásia Menor, e o apóstolo João foi deportado de Éfeso para a ilha de Pátimos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Por volta do ano 155, houve o martírio de Policarpo. Os cristãos que recusavam servir aos deuses do panteão romano eram castigados severamente. Policarpo foi apanhado e aplicaram-lhe os mais dolorosos castigos. Ele, firme e resoluto, suportou todo o sofrimento. O juiz instou com ele para que jurasse pelo imperador e maldicesse a Cristo para ficar livre. Mas Policarpo, com bravura, respondeu, Vive oitenta e seis anos servindo a Cristo e nenhum mal ele me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Quando finalmente o juiz o ameaçou, primeiro com feras e depois a ser queimado vivo, Policarpo respondeu que o fogo que o juiz podia acender duraria somente um momento, mas o fogo do castigo eterno jamais se apagaria. Atado já em meio à fogueira, antes que as chamas o devorassem, ergueu placidamente os olhos, AOS Céus, e agradeceu o privilégio de morrer como mártir. No ano cento e sessenta e um, Marco Aurélio assumiu o trono, governando até o ano cento e oitenta. No seu reinado, houve dura perseguição AOS Cristãos, por causa da tenacidade com que recusaram dobrar-se AOS Deuses Pagãos. Um dos martírios que mais causou impacto em Roma foi o da viúva Felicidade e seus sete filhos. Ela e sua família foram denunciadas a público para o prefeito da cidade, que com ameaças procurou induzi-la a renegar Cristo. Ela corajosamente declarou que o prefeito estava perdendo seu tempo. Mesmo sob assombrosas ameaças, ela lhe disse, Viva, eu te vencerei. Se me matares em minha própria morte, vencer-te-ei ainda mais. O prefeito passou a intimidar seus filhos, mas ela os exortou a enfrentar com coragem a própria morte. Permaneceu como heroína ao lado deles e viu como o filho mais velho foi barbaramente espancado até morrer. Os dois seguintes foram golpeados com clavas até morrerem. O quarto filho foi jogado num grande despenhadeiro. Os outros três foram decapitados. Então, Felicidade, no meio de seus mortos, glorificou a Deus por ter lhe dado sete filhos dignos de sofrer por Cristo. Por fim, depois de prolongada e cruel tortura, ela também foi decapitada. Nesse tempo, também foi martirizado Justino, um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos. Milhares de cristãos foram presos, asfixiados e assassinados com requintes de crueldade. Um dos exemplos mais dramáticos foi o de Blandina. Essa frágil mulher demonstrou descomunal firmeza ante o suplício. Sua resistência foi um verdadeiro milagre. Os verdugos que a torturavam precisaram revezar-se. As feras recuaram ao olhar para ela. Encerraram-na no cárcere novamente, com o corpo dilacerado. Enfim, levaram-na para ser torturada publicamente de diversas maneiras. Açoitaram-na, fizeram-na ser mordida por feras. E, em seguida, obrigaram-na a assentar-se sobre um ferro em brasas. Como ela ainda permanecia firme em sua fé, amarraram-na em uma rede para que um touro enfurecido a chifrasse. De sua boca ainda saíam louvores ao nome de Jesus. Então, as autoridades ordenaram que ela fosse decapitada. Nos albores do terceiro século, o imperador Septímio Severo, com o propósito de consolidar o poder de Roma, propôs deter o avanço do judaísmo e do cristianismo. Consequentemente, proibiu, sob pena de morte, qualquer conversão ao judaísmo e ao cristianismo. Todo cristão que se negasse a sacrificar a OS deuses sofreria condenação sumária e inapelável. O edito, proclamado no ano 202, marcou o início de um novo fato na história das perseguições. Foi nessa época que Ireneu foi martirizado e milhares de cristãos selaram sua fé com o próprio sangue. Foi também nesse tempo que Perpétua, mulher jovem e de boa posição social, amamentando seu filhinho, sofreu com rara bravura o martírio. Seu pai tentou convencê-la a abandonar a Cristo e poupar sua vida. Ela recusou terminantemente. Quando os carcereiros a viram queixar-se das dores de parto, pois dera a luz na prisão, perguntaram como teria coragem de enfrentar as feras. Ela respondeu, Agora os meus sofrimentos são só meus. Quando tiver de enfrentar as feras, Jesus sofrerá por mim, posto que estarei sofrendo por ele. Após ter a carne rasgada pelos chifres de uma vaca furiosa, disse, Este não é um momento de luto, mas de glória. No ano 249, Décio singiu-se com a púrpura imperial disposto a restaurar a velha glória de Roma. A economia do império estava em crise e as tradições em baixa. O povo havia abandonado o culto de seus deuses. O imperador acreditava que, se todos os súditos do império voltassem a adorar os deuses, estes voltariam a favorecer o império. Este foi o cerne da política de Décio. Tudo o que se opunha a esse plano imperial era traição e falta de patriotismo. Ele não queria mártires, queria patriotas subservientes, queria apóstatas. Por mandato imperial, todos tinham de se curvar diante dos deuses de Roma e incensar o imperador como uma divindade. Alguns cristãos fraquejaram diante da pressão. Outros resistiram por algum tempo e depois também sucumbiram. Muitos, porém, suportaram com desassombro torturas cruéis e morreram como mártires. Nesse tempo, a perseguição tornou-se sistemática e universal. A avalanche só não foi mais devastadora porque o governo de Décio durou apenas três anos. Entretanto, foi no fim do terceiro século que desabou sobre a igreja a maior e mais perversa perseguição sob o governo de Diocleciano. Este, no ano 303, lançou um edito ordenando a queima de todos os edifícios e livros cristãos. Os cristãos foram privados de sua dignidade e de seus direitos civis. Ele ainda ordenou que todos os líderes cristãos fossem em carcera. Doce, presos os líderes, todos os cristãos deveriam, sob pena de morte, sacrificar aos ídolos de Roma. Assim, por causa de sua fé, os cristãos sofreram torturas e suplícios horrendos. Essa brutal e sangrenta perseguição só teve fim com a promulgação por galério do edito de tolerância no dia 30 de abril do ano 311. Logo foram abertos os cárceres e as pedreiras e deles brotou uma torrente humana de pessoas aleijadas, arrebentadas e tortas, mas exultantes e com a face brilhando de fulgor pela glória de Deus. Apenas no ano 313, Constantino proclamou o edito de Milão, fazendo cessar a perseguição AOS cristãos e devolvendo-lhes igrejas, cemitérios e outras propriedades que haviam sido confiscadas. Assim, terminou o período de tirania e truculência. Contudo, mesmo sob a chibata e a espada, a igreja cresceu, como disse Tertuliano. O sangue dos mártires tornou-se a seiva para a sementeira do Evangelho. A perseguição, longe de fazer a igreja recuar, tornou-a mais ousada. Longe de destruí-la, fez com que se multiplicasse. Mesmo com tanta perseguição, a igreja nunca parou de crescer. Quanto mais matava cristãos, mais cristãos surgiam. Deus sempre foi proporcionando crescimento para a igreja. Ocorre que, a partir de Constantino imperador romano, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para ser a religião oficial do Império Romano. Os cristãos, em vez de perseguidos, eram privilegiados. Em vez de espoliados, eram ajudados. Agora, a porta de entrada da igreja não era mais a conversão, mas a conveniência. Antes, confessar o nome de Cristo era expor a vida ao martírio. Agora, significava projeção e segurança. Antes, ser cristão provocava a fúria dos imperadores romanos. Agora, arrancava seus aplausos. A declaração do cristianismo como religião oficial do Império Romano certamente teve algumas vantagens, tais como o rápido crescimento numérico da igreja, a isenção de encargos públicos ao clero, a proibição de oferta de sacrifícios pagãos em casas particulares. A igreja recebeu privilégios de pessoa jurídica, podendo assim receber doações e legados. Proibiu-se nas cidades o trabalho dominical. Fizeram-se donativos ao clero e erigiram-se grandes igrejas nas principais cidades do Império. Os bens saqueados dos cristãos nos tempos de perseguição foram devolvidos. Também se iniciou a construção de cemitérios cristãos. Contudo, é certo dizer que a decisão de declarar o cristianismo religião oficial do Império também teve trágicas consequências para a igreja, como, por exemplo, a sua rápida paganização. A porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Muitas pessoas vinham para a igreja não porque estavam convencidas de seus pecados, não porque haviam recebido a Cristo como Senhor, mas por causa das benesses que recebiam. Ainda, ao vir para a igreja, traziam toda a bagagem de paganismo politeísta. Não tardou para que a igreja fosse contaminada com heresias perniciosas, perdendo paulatinamente sua identidade de igreja cristã, fiel a Jesus e ao ensino dos apóstolos. Além disso, houve também o concubinato entre a igreja e o Estado. O imperador passou a ser o chefe da igreja e o chefe do Estado. Assim, a igreja perdeu o poder espiritual e buscou preencher esse vazio com um poder econômico e político. A igreja tornou-se rica, opulenta e influente, mas perdeu sua fonte de vida abundante. Tinha dinheiro, mas não tinha poder. Tinha a bênção dos imperadores, mas não a aprovação do céu. também começou a existir entre os bispos das cinco principais cidades do mundo, Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém, uma disputa acirrada por preeminência e predominância de poder. No ano 604, o imperador Focas, concedeu ao bispo de Roma, Gregório I, o título de bispo universal. Gregório recusou o título, alegando que aquele que o aceitasse deveria ser considerado um anticristo. Todavia, em 607, Bonifácio III aceitou o título, criando assim a instituição do papado. Foi a partir dessa data que se iniciou historicamente a igreja romana sob o comando do papa. O romanismo edifica-se sobre Alicerce Roto. Toda a estrutura do romanismo está estribada em uma interpretação equivocada de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Três são as interpretações acerca do significado da pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Primeiro, há aqueles que acham que Pedro é a pedra. Segundo, outros dizem que a pedra é a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Terceiro, a pedra é o próprio Cristo. Há uma frase em latim muito conhecida no meio religioso, Ubi Petums, Ibi Ecclesia, onde está Pedro, aí está a igreja. Diz a igreja romana que Pedro é a pedra, que Pedro é o primeiro papa e que todo papa é um sucessor legítimo de Pedro. Mas terá essa tese sustentação bíblica? Vejamos, a palavra Pedro, Petros em grego, significa fragmento de pedra. A palavra pedra, Petra em grego, significa rocha, pedra inabalável. Essa metáfora é usada somente para Deus nas escrituras. Portanto, Jesus está dizendo, você Pedro é um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. É digno de nota que o próprio Pedro dá testemunho de que Jesus Cristo a igreja não está edificado sobre Pedro, mas sobre Cristo. Quando Pedro inicia seu ministério ao pregar em Jerusalém, Pedro declara que Jesus é a pedra. Vejamos o que Pedro disse em Atos capítulo 4, versículo 11. Disse Pedro, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando o apóstolo Pedro escreve sua primeira carta, já no final de seu ministério, faz a mesma declaração, dizendo que Jesus é a pedra. Vejamos, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Disse Pedro, E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, vejamos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz, Por que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo? Paulo também afirma, outro sim, que Cristo é a pedra, vejamos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz, Paulo também escreveu para os irmãos de Efésios dizendo que Jesus Cristo é a pedra angular, vejamos, Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, contudo, quando Jesus conversa com Pedro, podemos concluir que Jesus é o fundamento da igreja, o fundador da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja e o protetor da igreja. Por causa de uma falsa interpretação do texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, o papado é uma usurpação da trindade. Consideremos o seguinte, primeiro, ele usurpa o lugar de Deus Pai. Ao receber o título de Papa, Pai, o Papa se autodenomina Pai da Cristandade. Isso é uma afronta a palavra de Deus, que diz que a ninguém devemos chamar Pai nesse sentido. Vejamos Mateus capítulo 20 e 3, versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Segundo, ele usurpa o lugar de Jesus Cristo. O Papa usurpa o lugar do Filho de Deus, e isso de três maneiras. Primeiro, quando ele se auto-intitula pedra fundamental da igreja. A pedra é Cristo, como já mencionei. Segundo, quando ele se declara o cabeça e chefe da igreja militante, triunfante e purgante. A igreja só tem um cabeça, Jesus Cristo. Terceiro, quando ele se define como o sumo pontífice. Esse termo vem do latim e significa supremo construtor de pontes, ou seja, supremo mediador. A Bíblia é clara em afirmar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Vejamos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus também foi enfático ao dizer, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Terceiro motivo, o Papa usurpa o lugar do Deus Espírito Santo. O Papa usurpa o lugar do Espírito Santo quando se auto-intitula Vigário de Cristo na Terra. A palavra Vigário significa substituto. O substituto de Cristo não é um homem, não é um apóstolo, muito menos o Papa, mas o Espírito Santo. Vejamos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Além de uma exegese vulnerável, o Romanismo lançou mão de documentos espúrios para consolidar a instituição do Papado. O Cânon Niceno reconhecia a paridade de jurisdição de Alexandria, Antioquia e Roma. Porém, apareceu mais tarde uma tradução latina com o título Roma sempre teve o primado. Nicolau I fortaleceu o Papado em 853 anos com vários documentos falsos e forjados, procurando provar que se tratava de uma instituição que remonta a EOS tempos apostólicos. Incorporados ao direito canônico, esses documentos foram usados por 600 anos como prova máxima da supremacia papal sobre a Igreja e o Estado. Segundo tais documentos espúrios, a Sé Romana é a cabeça, o coração, a mãe e a cúpula de todas as igrejas e não está sujeita a tribunal algum. O catolicismo foi elevado a uma posição de poder mundial com as doações de terras à Igreja por Carlos Magno no ano de 774, surgindo assim o Sacro Império Romano sob a autoridade do Papa Rei, que durou 1.100 anos. Na hora da morte, Carlos Magno arrependeu-se de doar territórios aos ex-papas. O papado esteve 70 anos em Avignon, na França. Voltou a ocupar o Vaticano no ano de 1377, trazido por Gregório XI. Vítor Emmanuel derrotou as tropas do Papa, pondo fim ao Sacro Império Romano no dia 20 de setembro de 1870. Os papas ficaram confinados no Vaticano até o ano de 1929, quando Mussolini e Pio, no Tratado de Latrão, legalizaram o Estado Religioso do Vaticano. Além de usurpar o lugar da trindade, os papas muitas vezes lutaram com mão de ferro para perseguir aqueles que professavam uma fé genuína nas Escrituras, assim como os fariseus na época de Jesus. No ano 1208, exterminaram os cristãos albigenses na França. Na Espanha, foram mais de 300 mil martirizados e mais de 2 milhões banidos. Carlos I, do ano 1500 a 1550, eliminou, por ordem do Papa, 50 mil cristãos alemães. Por uma questão pedagógica, podemos dividir a história da Igreja em períodos distintos. O primeiro deles vai do século I ao século V e pode ser classificado como o período da Patrística ou dos pais da Igreja. Tivemos nesse período homens piedosos que viveram com poder a vida cristã. Entre eles, citamos Inácio, Policarpo, Justino, Orígenes, Ireneu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Agostinho. Na época dos pais da Igreja, tivemos um importante período dos grandes concílios, basicamente empenhados em grandes batalhas cristológicas. No ano 325, aconteceu o primeiro concílio geral da Igreja, quando Atanásio refutou as ideias heréticas diário, reafirmando a doutrina insofismável da divindade de Cristo. No ano 381, no concílio de Constantinopla, a Igreja reafirmou a doutrina da perfeita humanidade de Cristo. No concílio de Calcedônia, no ano de 451, a Igreja reafirmou que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, segundo a divindade, consubstancial com o Pai, segundo a humanidade, consubstanciai a nós. Ali ficava confirmada a doutrina da natureza teantrópica, ou seja, a natureza divino-humana de Jesus Cristo. Foi, porém, no ano 416, no sínodo de Cartago, que o maior expoente da Igreja nesse período, Agostinho de Ipona, derrubou uma das grandes heresias que graçavam na Igreja, disseminada por Pelágio. Pelágio pregava que Adão fora criado mortal, que o pecado de Adão só havia contaminado a si próprio e não a raça humana, que as crianças estão no mesmo estado de Adão antes de pecar e que o homem tem pleno poder de observar a lei. Agostinho, firmado na palavra de Deus, reafirmou a doutrina bíblica da depravação total do homem e de sua absoluta incapacidade em ser salvo sem a operação soberana da graça de Deus. Chamo a atenção para o fato de que nem sempre a decisão conciliar de uma Igreja resolve o problema efetiva e eficazmente nas bases. No concílio de Nicea, no ano 325, Atanásio triunfou sobre as teses heréticas diário, reafirmando que Jesus Cristo é co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai. Mas o que se vê depois é o ressurgimento e a propagação da heresia ariana no meio da Igreja. O próprio Imperador Constantino, mais tarde, curva-se a OS postulados diário. Um segundo período na história da Igreja vai do século V ao século XV, também chamado de Idade Média, Escolástica ou Idade das Trevas. Nesse milênio tenebroso, a palavra de Deus permaneceu inacessível ao povo. Foi um tempo de ascensão e fortalecimento do papado. O Papa tornou-se soberano na economia, na política e na religião. A Igreja corrompeu-se e apartou-se da simplicidade e pureza do Evangelho. Heresias gritantes foram introduzidas na Igreja, tais como a oração pelos mortos, o sinal da cruz, o uso de velas, a veneração dos anjos e santos falecidos, o uso de imagens de escultura como objetos de veneração, a missa como sacrifício incruento de Cristo, a exaltação de Maria como mãe de Deus, imaculada, intercessora, mediadora, corredentora, rainha do céu, a extrema unção, o purgatório, a adoração da cruz de imagens e relíquias, a água benta, a canonização dos santos mortos, o celibato, o rosário, a inquisição, a venda de indulgências, a transubstanciação, a confissão auricular, a adoração da hóstia, a proibição da bíblia a OS leigos, a proibição do cálice ao povo na comunhão, a doutrina dos sete sacramentos e muitos outros desvios doutrinários. Esse, sem dúvida, foi um tempo de ignorância espiritual, trevas espessas e declínio vertiginoso, em que a igreja passou a ser guiada por homens ímpios e por teologias forâneas às escrituras. O estado de decadência e apostasia da igreja exigia uma reforma. Foi o que Deus preparou. Muitas vezes, quando os homens pensam que a igreja está falida, arruinada, reduzida a cinzas, o Senhor olha do céu, sopra sobre ela um alento de vida e coloca seu povo de pé. Ele sempre continua soprando seu espírito no vale de ossos secos, levantando daí um exército. Na verdade, Deus nunca deixa de ter na terra um remanescente fiel, uma lâmpada acesa na história, aos que nunca se dobraram a Baal. Assim, começamos a ver a preparação de Deus para o maior mover do espírito no meio da sua igreja depois do Pentecostes, desembocando na reforma. Nos séculos 14 e 15 surge, no norte da Itália, o movimento cultural da Renascença, que foi uma desvinculação da economia, das artes, da ciência, da política e da religião da tutela de Roma. O controle absoluto que a igreja de Roma tinha foi enfraquecendo e os homens começaram a libertar-se do cativeiro da igreja de Roma. Houve também, fruto da Renascença, uma volta a OS clássicos e assim o povo começou a estudar o Novo Testamento no grego original, verificando quantas distorções haviam sido introduzidas no cristianismo. Fato igualmente importante foi a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg em 1450, possibilitando a impressão de grande número de exemplares da Bíblia e outras obras escritas pelos reformadores. Cinco foram as áreas básicas que a Renascença tocou, abalando assim o domínio absoluto da igreja e rompendo a sua tutela. Primeiro foi a economia. Até a Renascença, a igreja romana mantinha total controle sobre a economia. sua política econômica incentivava o voto à pobreza, enquanto seus cofres se abarrotavam de dinheiro. Era virtuoso ser pobre. Segundo, foi as artes. A igreja mantinha absoluto controle também sobre as artes. Quando um artista ia cinzelar uma estátua ou um pintor e ia esboçar a imagem de uma personagem famosa em uma tela, fazia o rosto da pessoa e o corpo de um anjo. Tudo devia ser vazado pela visão do sagrado e interpretado pela hermenêutica da igreja. Terceiro, a ciência. Ao longo dos séculos, o romanismo promoveu o obscurantismo, mantendo o povo tanto quanto possível sob o manto da ignorância. Quarto, a política. Havia um verdadeiro concubinato entre a igreja e o Estado, entre o poder clerical e o poder político. Não se sabia ao certo o limite entre o poder do Papa e o poder do Imperador. A igreja fazia incursões na política, e exercia ingerência no poder civil, até que Maquiavel escreveu a obra O Príncipe, defendendo a tese de que igreja e Estado precisam ser independentes. Segundo o autor, o Estado precisa ser leigo, e a igreja não pode interferir nas decisões do Estado. Os dois poderes precisam ser independentes. Assim, a igreja perdeu também a tutela sobre a política. Quinto, a religião. A religião estava sob rigoroso controle da igreja de Roma. A única versão disponível era a Vulgata, traduzida por Jerônimo em latim. O povo não conhecia latim, e os sacerdotes que conheciam o latim não conheciam a Bíblia. A Bíblia não era lida pelos leigos. Se alguém ousava lê-la, tinha de interpretá-la pela hermenêutica da igreja. O mais importante não era o texto bíblico, mas as notas de rodapé. Ninguém podia olhar para a Bíblia, senão com os óculos da igreja. A igreja romana tentou encabrestar a palavra de Deus e manietar as consciências. Mas Martinho Lutero, monge agostiniano, certo dia abriu a Bíblia e leu no capítulo 1, versículo 17 de Romanos, que o justo viverá por fé. Esta verdade explodiu em seu peito. Ele reconheceu que a aceitação do homem por Deus não depende de seus méritos nem de suas obras. A justificação não se dá mediante as obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Assim, todo o domínio da igreja sobre a consciência das pessoas foi quebrado e ela perdeu seu controle sobre a religião. Estava aberto o caminho para a reforma. Vamos falar sobre os pré-reformadores. Quero destacar a vida e o trabalho de três homens, que foram os precursores da reforma no século XVI, vítimas de brutal perseguição por parte da igreja romana, John Wycliffe. Nascido na Inglaterra no século XIV, filho de camponeses, viveu durante a época do cativeiro da igreja católica. Erudito, mestre famoso na Universidade de Oxford, onde estudou e passou a maior parte da sua vida, era um polemista demolidor, escritor fluente, pregador ungido. Foi cognominado de a estrela da alva da reforma. Era respeitado em todas as classes sociais. Identificava-se com os pobres, interessando-se pelos seus problemas. Expunha-lhes as escrituras em linguagem simples. Os fidalgos eram seus amigos, porque ele os ajudava a resistir ao clero. Condenou com veemência o poder exorbitante do papado. Condenou com austeridade a doutrina da transubstanciação, taxando-a de magia e superstição. Defendia a tese de que a verdadeira igreja é formada pelos eleitos de Deus e não pelos poderosos eclesiásticos. Iniciou com grande bravura a tradução da Bíblia para o inglês, a língua comum do povo. Compreendia que a autoridade da igreja não está em sua hierarquia nem na tradição, mas na palavra de Deus. Foi duramente perseguido. preso vários meses em sua casa, escreveu livros que influenciaram corações. Em 1381, retirou-se para a sua paróquia em Lutterworth, onde continuou a escrever e a traduzir a Bíblia, isso até sua morte. Anos depois, no concílio de Constança, foi condenado como herege. Seus restos mortais foram exumados e queimados e suas cinzas foram lançadas no rio Swift. Após sua morte, seus seguidores saíram pela Inglaterra divulgando as doutrinas de Wycliffe entre o povo, condenando as heresias do romanismo e levando a cabo a tradução da Bíblia para o inglês. Jan Hus nasceu em 1370, na Boêmia, hoje República Checa, e ingressou na Universidade de Praga AOS 16 anos. A partir daí, passou o restante da sua vida na capital, exceto seus dois últimos anos de encarceramento em Constança, de onde saiu para ser queimado vivo. Em 1402, foi nomeado reitor e pregador da Capela de Belém, onde suas mensagens fervorosas e bíblicas desencadearam um movimento reformador. No mesmo ano, ocupou a reitoria da Universidade, o que favoreceu o avanço dos ideais da Reforma. Na sua pregação, condenava os abusos da Igreja Católica Romana e conclamava o povo a voltar-se para a Bíblia e suas verdades práticas. As obras de Wycliffe caíram nas mãos de Huss e muito o influenciaram. Ele continuou a pregar com desassombro e poder. Vieram ordens expressas do Papa para que Huss deixasse de pregar, mas ele tomou a decisão de não atendê-lo e continuou pregando. Outras ordens vieram e John Huss não as acatou. Foi convocado para Ier, a Roma, e por não ter ido, foi excomungado. John Huss continuou pregando e defendendo que a autoridade final da Igreja é a Bíblia e não o clero. Combateu a heresia das indulgências, foi excomungado novamente em 1412 por não ter comparecido diante da corte papal. Por causa da perseguição, precisou mudar-se para o sul da Boêmia, onde continuou a escrever e a pregar. Mais tarde, foi convidado a comparecer ao Conselho de Constança para se defender. Pediram que ele se retratasse de suas doutrinas evangélicas. Em razão da sua posição irredutível, John Huss foi preso em sua casa, no Palácio do Bispo e depois em vários conventos. Na prisão, castigaram-no com escassez de pão, na esperança de que retrocedesse em suas posições, mas Huss com bravura declarou, Apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo poderoso e totalmente justo. Em suas mãos, deponho a minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas com base na verdade e na justiça. Por fim, no dia 6 de julho de 1415, depois de grande escárnio, queimaram seus livros e levaram-no para a fogueira. No suplício da fogueira, John Huss morreu clamando misericórdia a Deus pelos seus inimigos e cantando salmos. Em meio às chamas, John Huss profetizou, hoje vocês estão matando um ganso, Huss, mas em breve Deus levantará uma águia, Lutero, e a ela vocês não poderão matar. Depois da morte desse mártir do cristianismo, a perseguição romana tornou-se ainda mais cruel, o que contribuiu para o crescimento e o fortalecimento dos princípios evangélicos no meio do povo checo. 102 anos depois de sua morte, o estandarte da reforma estava sendo erguido por Martinho Lutero. Outro pré-reformador é o Girolamo Savonarola na Florença italiana do século XV. Outro destemido pré-reformador se levantou nas barbas de Roma. Girolamo Savonarola era monge dominicano, pregou com veemência sobre os desvios do papa, atacou com vigor os vícios do clero e denunciou com grande poder o torpor espiritual de sua época. O papa tentou seduzi-lo oferecendo-lhe um posto de cardeal, mas ele recusou. Sua pregação ungida abalou as estruturas de Roma. As multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Sua cidade começou a mudar os hábitos por causa de sua pregação fervorosa. Savonarola foi preso, julgado e morto pela Inquisição. Foi queimado na fogueira em 1449. O caminho estava pavimentado para a reforma. O sangue desses mártires preparou o solo para a semente da reforma do século XVI. Foi a partir daí que começou a reforma. A reforma foi um movimento que visou trazer à igreja a pureza original do cristianismo segundo o Novo Testamento. Depois do Pentecostes, a reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da igreja. Representou uma volta à Bíblia, ao ensino dos apóstolos e, por consequência, uma rejeição total a qualquer doutrina sem base nas escrituras. Quero agora te apresentar os principais reformadores da igreja. O primeiro é Martinho Lutero. Filho de camponeses, tornou-se monge agostiniano e entrou para o convento em Erfurt. Buscava com avidez a salvação de sua alma. No ano 1512, AOS, 29 anos, o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé, explodiu como bomba em seu coração. Ali ele descobriu a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Mais tarde, quando o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, seu emissário Johann Stetzel foi à Alemanha vender indulgências que ofereciam redução das penas do purgatório. Convencido de que o tráfico de indulgências desviava o povo da verdade, oferecendo-lhe falsas esperanças, Lutero decidiu enfrentar esse abuso e no dia 31 de outubro de 1517 pregou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrado o movimento da reforma. Essas teses foram um golpe no poder papal e no poder da igreja que se desviara da fé apostólica. As teses combateram o pretenso poder da igreja de ser mediadora entre o homem e Deus, vendendo o perdão dos pecados. Lutero foi excomungado pelo Papa em 1521 em Worms na dieta imperial. Sob ameaça de morte, ele defendeu sua fé diante do imperador, clérigos, nobres, condes e embaixadores. Concitado a retratar-se de suas obras, disse com coragem e invulgar, A menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, não me retratarei, pois não é lícito a um homem agir contra a sua consciência. aqui me firmo e aqui me estabeleço e que Deus me ajude. Quando saiu da dieta de Worms, Lutero foi raptado pelos seus aliados e levado para um castelo, onde ficou mais de dez anos atrás de um biombo, trabalhando duramente na tradução do Novo Testamento para a língua alemã. A partir daí, o Evangelho passou a ser pregado na língua do povo. Nos púlpitos e nos bancos das igrejas, havia cópias da Bíblia traduzida por Lutero. Cantavam-se por toda a Alemanha hinos evangélicos e salmos, muitos dos quais escritos pelo próprio Lutero. Dentro de trinta anos, a igreja cristã na Alemanha tinha sido reformada, como ninguém jamais poderia ter sonhado. Os abundantes escritos de Lutero tiveram larga aceitação e assim o movimento se espalhou pela Boêmia, hoje República Checa, Hungria, Polônia, Inglaterra, Escócia, França, Países Baixos, Escandinávia e até mesmo pela Espanha e Itália. Um rico Zwinglio, reformador suíço, o trabalho de Zwinglio se desenvolveu em Zurique, na Suíça. Suas principais defesas eram o sacerdócio de todos os cristãos, a salvação pela fé em Cristo e não pelas obras exigidas pela igreja, a autoridade suprema da Bíblia acima da igreja papal. Zwinglio também combateu com tenacidade o primado do Papa, a missa e o celibato do clero, João Calvino. Foi o grande cérebro da reforma e o sistematizador das doutrinas reformadas. Francês, filho de um rico advogado ligado ao clero, Calvino recebeu formação humanista. Em 1533, declarou-se protestante e teve de fugir de Paris em virtude de inesperada perseguição. Calvino escreveu inúmeras obras, inclusive comentários de quase todos os livros da Bíblia. Aos 26 anos, escreveu a principal obra da reforma, As Institutas da Religião Cristã, até hoje, marco e referencial da teologia reformada em todo o mundo. Essa famosa obra, composta de quatro livros, inspirou-se no credo apostólico que diz Creio em Deus Pai, Creio em Deus Filho, Creio em Deus Espírito Santo, Creio na Igreja. A referida obra foi dirigida a Francisco I, rei da França, numa tentativa de defender os protestantes daquele país, que acabaram sendo perseguidos, torturados e mortos por causa de sua fé em Cristo. Convidado por Guilherme Farei em 1536, Calvino ficou em Genebra para ajudar na implantação da reforma. A cidade, não madura para a reforma, rechaçou-os e expulsou-os. Calvino passou três anos em Estrasburgo como pastor de uma igreja de protestantes franceses. Em 1545, voltou a Genebra a pedido das autoridades religiosas, pois a cidade se corrompia galopantemente. Calvino realizou uma extraordinária obra de pregação, ensino, disciplina e educação do povo, transformando Genebra numa verdadeira maquete do reino de Deus na Terra e num grande celeiro de missionários para o mundo, inclusive enviando em 1557, a pedido de Villegagnon, 14 missionários para o Brasil, cinco dos quais foram mortos com requintes de crueldade, tornando-se os primeiros mártires do protestantismo em terras brasileiras. A influência de Calvino como teólogo e pensador extrapolou os horizontes da igreja e tem seus reflexos até hoje na história. Ele influenciou a economia com o seu humanismo social e também a educação ao criar um sistema educacional de primeira ordem. Seus planos resultaram no estabelecimento de um sistema escolar livre-se-completo, culminado pela academia, instituição de grau universitário, no qual não faltava o curso de teologia. John Knox é chamado de pai do presbiterianismo. Educado na Universidade de Glasgow, implantou a reforma na Escócia onde foi preso pelo exército francês trabalhando dezenove meses como escravo nas galés militares francesas até a sua libertação em troca de prisioneiros. Eduardo VI, rei da Inglaterra, ofereceu-lhe o bispado de Rochester, mas ele recusou, preferindo ser um capelão real. Com a ascensão de Maria Tudor, cognominada Maria, a Sanguinária, ao trono inglês, Knox fugiu da Inglaterra, indo pastorear um grupo de exilados em Frankfurt. John Knox também esteve com Calvino em Genebra. Em 1559, com a morte de Maria Tudor, ele voltou à Escócia e trabalhou arduamente para implantar a reforma no seu país. Em noites de vigília e oração, clamava, ó Deus, dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Em 1560, o parlamento escocês, orientado pelo próprio John Knox, começou a obra da reforma, pondo fim ao domínio do Papa sobre a Igreja Escocesa, declarando ilegal a missa e revogando todos os decretos contra os hereges. Assim, a partir de 1560, a Igreja Escocesa deixou de ser católica e tornou-se presbiteriana. Espero que você tenha aprendido sobre a história do cristianismo. Tentei abordar aqui os principais fatos da história. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, feche a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. e se inscrever no canal.